Revista 53 e hoje o programa é especial sobre a semana Farroupilha. Então nós assistimos um teatro do Negrinho do Pastoreio e hoje nós estamos aqui no desfile em Montenegro. Vamos acompanhar. Eu sou do Sul, sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Hoje é o dia de uma reunião, de uma grande reunião de gaúchos, de gaúchas, adultos, crianças que revivem as grandes jornadas pelos campos do Rio Grande, não só pela façanha de 35, mas por todas as façanhas dos gaúchos e não tem tempere que nos contenha. O fato é que, embora as nossas precauções com o mormor, com a doença dos cavalos, que não são tão caros na nossa tradição, achamos, encontramos uma maneira lógica e correta, séria, cuidadosa, para que tenhamos um desfile tranquilo, os cavalos serão, são vacinados, haverá uma fiscalização. O desfile de Farroupilha, 20 de setembro, está acontecendo por iniciativa dos tradicionalistas, em apoio com a administração municipal, que colocou a sua estrutura à disposição, a Brigada Militar, que está sendo fundamental, e a Inspetoria da Vigilância Sanitária. Então, assim, eu estou em mãos aqui com o decreto, que eu até quero dividir com todos, que é o seguinte, decreto 6.916, fica incluído o parágrafo único, artigo 1º do decreto, nº 6.892, de 20 de agosto, quando foi encaminhado o primeiro decreto, alterado pelo decreto 6.905, de 2 de setembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. É permitida a participação de equídeos durante o desfile oficial, de 20 de setembro, no percurso demarcado pela comissão organizadora e durante o horário previsto para a solenidade, mediante a apresentação da documentação exigida pelas autoridades fiscalizadoras. Então, tem desfile, desfile com cavalos, com equídeos, vai ser novamente um desfile bonito, São Pedro está ajudando, embora venha enchente por aí, eu peço a todos que têm parentes na enchente, que tomem cuidado, que tenham cautela, e que não deixem para a última hora para sair. 20 de setembro, a nossa Revolução Farroupilha, com a presença dos cavalos, o veículo da Revolução Farroupilha. A gente sempre gostou muito, né? Eu e o filho, a gente tem cavalo, a gente tem bichos, né? E daí sempre a gente, hoje a gente, por causa da chuva, a gente não conseguiu desfilar, né? Mas a gente veio prestigiar, vem olhar o desfile aí, né? Ouviu falar daquela doença que tinha do cavalo e todo mundo para desfilar hoje tinha que ter o papel? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Isso também vai atrapalhar bastante, né? Porque lá na nossa zona tem bastante cavaleiro que não vai poder vir, né? Porque não fizeram exame, coisa e tal, né? Nós tínhamos exame e tudo, mas daí por causa do tempo, né? Os animais estão lá na chácara, daí para ir buscar ficava ruim, né? Sempre chovendo, daí não... Mas veio prestigiar. Viemos prestigiar, tranquilo. É o amor pelo Rio Grande do Sul. Isso, isso. Isso é verdade. A gente gosta, a gente sempre gostou. E quando o meu netinho mais velho fez, um maninho odeia a inumentária completa para ele. E hoje ele está dançando no Acácia. E a minha netinha vai desfilar hoje com uma bonequinha do Acácia Negra. Então aí a gente só tem que prestigiar, né? Dar uma força. Como eu não tive essa oportunidade, então estou dando a oportunidade para o meu neto. Está aqui meu outro netinho, já piochado também. Eu queria saber das roupas de vocês, né? Vocês gostam das tradições gaúchas? E que tu me explicasse um pouco porque vocês três estão diferentes uma da outra, né? Aqui é uma família, digamos assim. Somos amigas, mas uma amizade de anos, então pode dizer que somos da família já. E é uma família que vem, uma tradição que vem de berço já. Tem o pequenininho aqui, que adora as tradições. E nós duas aqui, ela com vestido de prenda e eu com a saia, que é a nova moda agora, né? E é uma coisa que a gente gosta e vem desde sempre, desde casa a gente traz as tradições. E você está vestida de prenda tradicional? Tradicional. Então, e a Thais, ela está com a saia, que foi uma moda lançada pela Shana Miller e ela que trouxe essa nova prenda para o nosso Rio Grande. Que bacana. E você está de bombacha? Está se adaptando, né, Thaona? As meninas podem usar bombacha também? Podem, porque eu acho que é preconceito de quem fala que não pode, porque é uma coisa que nada a ver, porque isso é tradição. Você gosta? Eu adoro. E você, como é seu nome? Maurício. Maurício. Revista 53, nós estamos aqui nos bastidores do desfile, aguardando o momento para entrar. E eu estou aqui do lado dessas lindas prendas. Queria que me falasse, assim, o que são essas faixas que vocês estão usando? Nós fazemos parte do prendado da 15ª região tradicionalista. Que bacana. E aí, cada uma de vocês tem uma faixa. Você é a terceira prenda, você é... A terceira prenda adulta, da 15ª região tradicionalista. Segunda prenda menina, 15ª. Primeira prenda menina, da 15ª. Terceira prenda menina. Eu sou a primeira prenda adulta. Me conta, como é que funciona? Existe um concurso? Como é que funciona para vocês chegarem até a faixa? Sim, existe um concurso, ele tem três etapas, um nível do CTG, depois regional, e também um nível estadual. Esse churrasco é de verdade? É de verdade, já foi comido muito, já tem a metade dele. Como é que é desfilar com a família em si? Ai, é ótimo todo ano, é muito bom, é satisfatório. Obrigada. Quero tempo bom, só você me traz ao sul...